Hoje Cedo Cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você? Ai, ai, ai Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor me esqueça Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Não sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não cuidei bem de nós dois Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Eu sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não cuidei bem de nós dois Não precisa perdão Eu assumo que não cuidei bem de nós dois Ai, ai, ai Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor me esqueça Cadê as top do Brasil?